Gatinho, gato, gato, acorda, acorda, gatinho maravilhoso, acorda. Ah, você já vai, hein? Ah, vou sim. Eu adoraria ficar mais tempo, mas você sabe que tenho que voltar pra casa antes que meu marido chegue? Por que não fica comigo pra sempre? Eu adoraria, mas não posso abrir mão da minha vida em família. Tenho compromissos que não posso ignorar. Tá bom. Eu me conformo se nos virmos escondidos. Toma esse presentinho. Eu te amo tanto, Adriano. E o processo da herança? Já fez alguma coisa? Já estou cuidando disso. Por hora, já mandei pro tabelião todos os papéis. E a qualquer momento, vou receber essa herança. Vamos receber, minha irmã. Vamos receber. Não esqueça que a metade é minha. Como que eu vou esquecer? Quietinha, quietinha. Fica quietinha, vai com calma, tá? Não tente bancar esperta comigo. Comigo você não brinca. Por acaso, seria capaz de me matar? Assim como matou o Gordélia? Não, não. Eu não preciso ser tão drástico. Porque eu sei que você não vai me trair. E sabe por quê? Porque você e eu somos iguais. E dois escorpiões. Não se pica. Não. 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 Não.